Olá, sou Paulo Arromba, da Ótica Arromba, em Águeda, gerente da Ótica Arromba e do Instituto de Ótica, presentemente. Iniciei o meu trajeto na Ótica desde muito novo, eu diria que logo desde os 9 anos, a ajudar os meus pais no balcão, e digo o que é necessário. Depois o percurso foi natural escolar e a partir de formando o meu em optometria, iniciei numa fase mais laboral, a partir de 2004, quando comecei a assumir funções na área da Ótica, na parte da optometria e depois também na gerência da minha empresa. Portanto, mais tarde, cheguei também a gerente do Instituto de Ótica, um cargo que estou atualmente. O candidato é mais gerência em 2014, a iniciativa partiu de um grupo de colegas do Instituto de Ótica, neste caso os meus parceiros neste momento de gerência da Vera e do Luís Góes. Entendemos que poderíamos trazer algo de novo ao grupo, o Instituto de Ótica tem vindo sempre a crescer de uma forma sustentada, com ideias e nós também sendo sócios deste grupo, acreditávamos que pelo nosso percurso, nas nossas empresas, cada um na sua área, na sua localização, poderíamos ser uma mais-valia, trazer novas ideias, novas mecânicas e novos projetos. E foi isso que nós desafiámos um bocadinho uns aos outros, candidatávamos e cá estamos, e acreditávamos que foi um projeto interessante, talvez seja o projeto da Central de Compras ser implementado. Era um projeto que já tinha, já havia sido tentado ao longo dos anos por diversas gerências e com ideias para o implementar. E nós conseguirmos neste momento ter uma Central de Compras do Instituto de Ótica, que é um desafio grande, não é um projeto meu, um projeto da equipa de gerência, que acredito que seja o projeto mais relevante que nós conseguimos. Estar no Instituto de Ótico é como, penso que não há ninguém, nenhuma empresa, nenhuma pessoa que se sinta melhor sozinho, ou seja, em equipa, em família, estamos sempre melhor. E o Instituto de Ótico é isso mesmo, nós no Instituto de Ótico procuramos ser uma família, e somos mesmo uma família, por isso a nossa assinatura é ser o seu Ótico Família, e é isso que serve o Instituto de Ótico que nos traz, traz-nos ali o conforto da família. Na parte empresarial, que é aquilo que nos traz aqui, acaba por ser muito importante ter uma plataforma como o Instituto de Ótico que nos apoie em diversas áreas, sejam elas em termos de formação, sejam elas em termos de condições comerciais, sejam elas em termos de apoio, de análise, sejam elas em termos inclusivamente de dar-nos ferramentas de trabalho, de serviços, tudo isso, seja através de parcerias, tudo isso é uma mais-valia pertencer a uma rede como ao Instituto de Ótico, porque sentimos que estamos, fazemos parte de um todo, e não somos apenas a trabalhar sozinhos, nunca é tão benéfico como estarmos agrupados, neste caso, numa plataforma como ao Instituto de Ótico. O Instituto de Ótico, acredito que seja, sendo eu suspeito, mas é a plataforma de maior referência a nível nacional, porque, na verdade, somos diferentes por sermos, precisamente, uma família, e então, acreditamos que temos as ferramentas principais para que um óptico independente possa fazer triunfar a sua área local, através de um grupo, com a assinatura de um grupo, com um Instituto de Ótico, junto do seu nome local.